Agora a gente fala de um jogo educativo desenvolvido por estudantes da USP que começou a ser testado em uma entidade de São Carlos que cuida de pessoas especiais. Eles aprendem conceitos de cidadania da forma mais fácil que é se divertindo. O dia a dia dessa turma não é nada parado. São várias atividades recreativas para portadores de necessidades especiais. A nova mania está no computador. É um jogo educativo que ensina a importância de reciclar o lixo. Pela primeira vez, os alunos dessa instituição filantrópica de São Carlos viram o programa. Eles aprenderam e se divertiram. Carol fez vários pontos e não quis sair de frente da tela. Você vai querer agora jogar todo dia? Todo dia! O jogo foi desenvolvido por alunos do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP São Carlos. Em parceria com a Unicamp, o aplicativo já é usado em instituições filantrópicas de Campinas. Agora começa a ser testado com portadores de deficiência em São Carlos. É muito importante porque muitos deles não têm um computador em casa, não conhecem nenhum tipo de jogo. E dentro da escola isso ajuda até na parte educativa. Fazer uma atividade como essa, ver que nosso conhecimento pode ser aplicado para a melhoria da vida de outras pessoas, é muito, muito gratificante. Realmente muito gratificante. O jogo é voltado para pessoas com idade mental entre 4 e 7 anos. E segundo os criadores, vem mostrando resultados positivos. Os jogos são bem lúdicos e auxiliam tanto na parte motora quanto no desenvolvimento cognitivo e mental dos alunos. Porque eles apreciam a tecnologia e com isso eles são motivados cada vez mais a estarem participando e atuando junto aos jogos. Depois de jogar bastante, Érica resolveu descansar as mãos. Por um motivo especial. Eu pinto as minhas unhas. Tem que ficar bonita. Tem que ficar bonita todo dia.